Fala meus amiguinhos do Foot Clips, muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos conferir aqui um conteúdo da Jovem Pan Esportes, mas antes, já que é inerente ao assunto, a gente vai saber aqui, a essa altura do campeonato, você já sabe qual é a lista. Vamos ver aqui a lista de convocados do Ramon Menezes, técnico interino da seleção brasileira para essa partida que o Brasil vai ter agora, enquanto não contrata o treinador definitivo. Ele contratou aqui vários nomes que são ou mais desconhecidos, ou do Sub-20, etc, misturado com os jogadores do principal. Ederson, o Everton e... Eu acho que é Mikael o nome do garoto, Michael, sei lá, do Atlético Paranaense, né? O Ederson e o Everton, Palmeiras e Manchester City. Para a zaga ele trouxe aqui Arthur do América Mineiro, Emerson Royal do Tottenham, Alex Teres do Sevilla, Renan Lodge do Nottingham Forest e Banhes da Roma, Eder Militão Real Madrid, Marquinhos PSG e Robert Renan do Zenit. Alguns eu não estou ligado. Para o meio campo ali, André Fluminense, Andrei Vasco, Casemiro Manchester United, João Gomes, Wolverhampton, Lucas Paquetá do West Ham e Rafael Veiga do Palmeiras. Finalmente o Rafael Veiga tendo uma chance aí, depois de muito piquete aí que a galera faz, eu mesmo já fiz aqui na comunidade do canal. A primeira vez que eu usei a comunidade aqui do canal foi para protestar que esse maluco não era convocado e ele estava jogando um absurdo. E para o ataque tem aqui Anthony do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Rony do Palmeiras, Vini Júnior do Real Madrid, Vitor Roque do Atlético Paranaense. Aí ele deixou de fora alguns nomes aí que o pessoal reclamou, o Martinelli não foi convocado e vive um bom momento, um grande momento na Inglaterra. O Pedro não está vivendo um bom momento, mas provavelmente é um dos poucos atacantes aí de referência que o Brasil tem à disposição, mas de repente ele não vai fazer um esquema de mais velocidade. Então, né, vamos trocar de janela? Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, sempre deixar um comentário aqui, o comentário ajuda muito realmente. Se você gostou da lista, se você não gostou, se você vai concordar com o que o Mauro César vai falar ali agora, se você não vai concordar, não gosta, deixa um comentário. Se não quiser comentar, me diz só aí de que cidade, que estado você aprende a saber até onde está aí nessa audiência qualificada aqui do Futscripts, porque se você está aqui, tu é um cara foda. Então, vamos lá, sem mais enrolação, like no vídeo, se inscreva no canal 321. Agora, uma curiosidade, o Thiago Cordeiro, colega jornalista, colocou aqui no Twitter, e eu estou pensando sobre isso já, desde que eu li. Por que não é o Dorival Júnior treinando na seleção brasileira de Silvio Ramon? Né? Porque tanto se falou do Dorival Júnior, tanto se criticou que o Dorival não teve o contato renovado, já falei aqui, acho até que ele mereceria continuar, embora o final do trabalho tenha sido ruim, também não acho absurda a troca que foi feita lá no Flamengo, mas por que não tem um clamor para o Dorival na seleção? Não havia um clamor? Dorival, ele merece a seleção. Ah, não sei se ele vai renovar com o Flamengo, porque a CBF está de olho nele. De repente, o Flamengo não renovou, e a CBF não contratou. Por que a CBF não contratou? Sério, estou falando sério, não é ironia, não. Agora não tem ironia. Se tanta gente falava do Dorival na seleção, e eu acho que o Dorival é um bom técnico, se tem que ser da seleção, é uma outra discussão. Aí o Flamengo não renova, e ele sai da pauta? Por que ele saiu da pauta? Mas não é porque o Ramon... Pô, Mané, assim, a resposta para a pergunta que ele fez é óbvia, mas de fato isso que ele está falando é total real. Total real. Quando o Dorival estava no Flamengo prestes a ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, todo mundo... Não, porque o próximo treinador da seleção o Dorival está cotado, que não sei o quê, está entre os nomes que podem assumir, que não sei o quê. Daí ele saiu do Flamengo e saiu da mira também. Estranho isso. O Ramon já recebe um salário lá e ele vai ser um interino? Porque a CBF teria outro custo, né? botar o Dorival para tirar depois. Não, definitivo. Ah, definitivo. Não vai ser o tampão. Porque o nome dele era especulado. Havia muita gente que falava, até o que se falava muito, ah, não sabemos se ele vai ficar, ah, e se o Flamengo renovar e ele for para a seleção? Ah, o Flamengo vai aceitar uma cláusula que ele saia, se por acaso a CBF o chamar? Tanto se falou... Cara, isso foi debatido tudo quanto é espaço. Aí o Flamengo não renovou o contrato. O que tem a ver a CBF com o Flamengo? A CBF, né? Ou com os que defendiam o Dorival na seleção? Deveriam continuar defendendo. O Flamengo fez a sua escolha. A seleção não tem nada com isso. É muito estranho esse negócio. Eu não consigo entender. Eu não consigo... A conexão. Por que as pessoas que falavam tanto com o Dorival na seleção agora não falam mais? Não falam mais. Quando ele saiu do Flamengo, definhou a ideia. Porque... Não, eu estou dizendo, não estou dizendo que está certo ou está errado. Ele saiu do palco. Aí definhou. Mas não deveria definhar. Não deveria definhar. Porque aí fica ainda melhor. Eu estou dizendo. É mais fácil. Enfim, para a CBF interessa palco. Acabou. É isso. Solofote. É isso. O técnico no Brasil que está soltando rojões, Abel Ferreira. Para a CBF, o técnico que está em atividade no Brasil e que ocupa espaço e tal é o Abel Ferreira. Só que, na minha opinião, o Abel Ferreira tem um perfil de que ele é o presidente do futebol. Trabalhar na CBF precisa ter um pouco mais de cintura. E ele, na minha visão, não tem essa cintura ainda. Talvez um dia alcance. Ele não tem cintura e também não tem postura. É um grande treinador, grandíssimo treinador, mas ele precisa corrigir o comportamento destemperado que ele tem. Imagina, a gente está certo que provavelmente a gente vai concordar com o que deixa o Abel Ferreira puto. Sendo torcedor brasileiro, torcendo para ele conseguir vitórias com a seleção. Mas beleza. Imagina ele destemperado com algum jogador que fez uma besteira, com uma arbitragem que está duvidosa na partida. No meio de um jogo de Copa América, de Copa do Mundo, um amistoso internacional, dando uma bicuda no microfone, xingando a arbitragem, tomando cartão vermelho. Isso é uma questão. Sendo que, se o trabalho do cara, se ele for para lá para fazer um bom trabalho como ele veio fazendo no Palmeiras, é um nome que me agrada. O Abel Ferreira é um nome que me agrada. O nome do Jorge Jesus me agrada também, eu gosto. O Dudu Orival, pelo esse lance de ser paizão e a seleção brasileira não ser uma equipe como um clube que tu tem que ficar convivendo ali todo dia, só em situações esporádicas, eu acho que ele talvez tivesse esse perfil agregador que pudesse trazer além de fazer os jogadores jogarem bem, trazer a torcida para perto da seleção novamente. Mas eu não estou falando de competência, estou falando de cintura. Então é isso, mas ele seria o nome. O Dorival saiu de cena. Eu acho um bom treinador. Saiu de cena. E outra coisa, se o Dorival fosse convidado, eu acho que seria convidado, a CBF faria isso, eu acho, eu acho. interinamente de novo. Daqui seis meses, olha, obrigado, você foi chamado só por um momento de ajeitar a coisa aqui, pegar esses quatro, cinco meses, agora nós vamos trazer o antielote. Se falasse claramente e ele topasse, tudo bem. É isso, mas eu acho... Fala claramente. Eu acho que ele não toparia. Acho. Mas você só achou, mas você acha que ele ia ficar desempregado? Eu acho que ele não toparia. E até porque quando você está com cargo pode acontecer qualquer coisa. É lógico. O Scaloni é o maior exemplo disso. o Scaloni não era o crime nenhum. Espera um bocadão no mundo. Tudo bem. Depende da visão de quem paga-se no cheque. O Flamengo achou que ele ganhou títulos, mas ele queria voos maiores. O Flamengo, pela visão, por aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente sabe. Está certo? No caso da CBF, também pode ser a mesma coisa. Agora, ou o Dorival não gostou da maneira que saiu do Flamengo. Eu acho que ele não aceitaria mais um trabalho se fosse, olha, você vai ser seis meses técnico na seleção brasileira. O Dorival, acho que não precisa disso hoje. Agora, é claro que... Cara, não é que ele não gostou da maneira como ele saiu do Flamengo. É que, assim, o Flamengo estava negociando uma renovação com ele, etc. Dizem que ele fez uma pedida financeira muito maior do que já, que ele estava vencendo, estava recebendo e o staff lá do Flamengo não achou que era viável isso. Eles entenderam que o Vitor Pereira por ser um treinador internacional, que o Flamengo já queria antes do Dorival e antes do Paulo Souza, com mais um pouco de dinheiro contratava o Vitor Pereira e a comissão dele, técnica toda. Eles entenderam aparentemente que era mais viável a questão. Só que o que ele não aceitou aparentemente foi o fato de que o Flamengo negociava com ele, mas conversava com o Vitor Pereira paralelamente. Aquele negócio, assim, e eu acho isso, assim, eu acho o Dorival um técnico maneiro, bom treinador, etc. Mas, assim, aqui no Brasil o pessoal tem nervoso um ranço disso que eu não consegui entender. Quando o Abel Braga pediu demissão do Flamengo, porque o Flamengo estava vendo a situação do Abel Braga, a torcida odiando o Abel, xingando ele no Maracanã, aqui não sei o quê, e aí paralelamente conversou com o Jorge Jesus para entender se ele toparia, talvez, o Flamengo contratando, se ele viria treinar no Brasil, se ele teria interesse no projeto, caso fosse a situação. O Abel descobriu que havia essa conversa paralela e resolveu pedir demissão. Sendo que, cara, ninguém é substituível, meu amigo. Eu estou aqui hoje, se esse canal não fosse meu, um possível dono do canal, poderia estar... Eu estou aqui apresentando o canal e o cara vendo o que eu estou fazendo, como está o meu trabalho, mas, de repente, se eu começar a apresentar uma queda de rendimento, perder a sintonia com quem está assistindo, que não sei o quê, o sujeito pode observar e falar porra, eu quero que ele se recupere. Mas, pô, de repente, não se recupera, vou conversar com o Marcos Mion para ver se o Marcos Mion não aceitaria apresentar o FootClips caso, de repente, falar com o Thiago Leifert, de repente, ele aceita assumir o canal ali, tomar a frente, etc. É isso, pô. O mundo corporativo é assim. Você tem um gerente, esse gerente está ali trabalhando, aí os funcionários estão tendo um probleminha com esse gerente, o resultado caiu um pouco, não sei o quê. Você conversa com o cara, entende por que caiu, qual é a questão e tenta fazer com que o sujeito se recupere, mas, paralelamente a isso, você vai mapeando o mercado para ver se você precisar de fazer uma intervenção que você consiga substituir de um jeito certo, correto. Até porque o profissional que está ocupando esse cargo, o treinador, um gerente, etc., ele tem o direito a qualquer momento de pedir demissão e você ficar vendido. Então, você tem que ter opções. Você não pode ficar, meu Deus, o Abel Braga pediu demissão, e agora, gente? Meu Deus, o Dorival não vai renovar, e agora? O que a gente faz? Não, os caras tinham um plano, ele estava conversando com o Vitor Pereira, tanto que o Vitor Pereira continuou conversando com o Flamengo e um tempinho depois foi anunciado que havia um acordo entre as partes para que o Vitor Pereira assumisse o Flamengo esse ano. O Dorival não gostou disso, dessa conversa paralela, ele achou que o Flamengo deveria conversar com ele para renovar, provavelmente, o contrato até esgotar as possibilidades, se aí, sim, não renovasse, aí buscar ou contratar um outro treinador. Só que, porra, o mundo não é assim, não. O Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, o Corinthians, qualquer clube, é maior que o treinador, é maior que a vaidade dos outros. O Flávio tem razão, depende como ele enxerga a coisa, ele pode achar que só o fato de trabalhar seis meses na seleção brasileira dá grife para ele, dá status, dá currículo, dá dinheiro, dá dinheiro, eu não nego isso. Agora, é tudo axômetro, a gente não sabe o que vai acontecer. a CBF está indo bem nesse setor mistério. Agora, Flávio Prado, o Mauro César levantou uma situação, que foi o Dorival. Era muito falado o Dorival Júnior na seleção brasileira, ah, será que a seleção vai tirar o Dorival do Flamengo? Será que ele vai abrir mão do Flamengo pela seleção brasileira? Será que o Flamengo vai conseguir manter o Dorival? O Flamengo demitiu o Dorival e não se fala mais no Dorival? É, não renovou. Renovou o contrato. Não renovou o contrato com o Dorival e não se fala mais no Dorival Júnior. Você não defesou o Dorival Júnior na seleção. Por que você acha que não é mais falado o nome do Dorival na seleção? Você concorda com o Vanderlei que eles queriam um holofote? Por tirar o técnico do Flamengo ou então falar que vamos tirar vai gerar mídia, vai ser falado o que aconteceu. Há um fator importante a se considerar. Quem escolhe o treinador? Diretor técnico. Tem alguém que... Quem é o diretor técnico? Tem isso aí? Não, não tem. Tinha, vai... Era o Juninho Paulista? O Juninho saiu, né? E aí quando saiu todo mundo comentou aqui agora como é que vai ser a formação e tal. E quem convocou vários companheiros? Quem colocou o Ramon? Ah, provavelmente o presidente. Não, o presidente. Só pode ter sido. O presidente entende de futebol igual entendo de... Bola de gude. Não tem problema. Quem está aí? Eu ponho o Ramon. Não tem critério. Não tem nada. Eu acho que esse critério do Wanderlei é bem legal. Do holofote. Pô, técnico do Flamengo e tal. Vamos chamar todo mundo. Quem vai ficar alguma coisa contra o campeão brasileiro? Eles estavam testando o nome na mídia, cara. Deixaram vazar que o Dorival estava cotado para ver se a torcida brasileira aceitava ou não. Aí, ah, não. Estamos pensando agora no Mourinho. Aí vazou o nome. O Carlos Alberto falou também para ver se a torcida comprava a ideia. Do Antielote e a galera comprou legal. Pô, o Antielote é a torcida que eu gosto, hein? E aí parece que de repente eles estão esperando o Antielote se liberar do Real Madrid. Só o cara sai da grava para ser técnico na seleção brasileira. Não, e outra coisa. Não vale não renovar. Porque aí já enfraquece o nome. É, eu acho que é por aí mesmo. É isso, mas então não tem lógica nenhuma. Porque para a CBF seria maravilhoso. Pronto, o treinador que a gente queria está dentro de... Não tem lógica nenhuma. Arranquei o técnico do Flamengo para ser o técnico da seleção. É um cenário. O Flamengo não renovar porque se o Flamengo achasse ótimo teria renovado. Não renovar enfraquece. Aí, ah, bom, já que o Flamengo não quis ele vai ser técnico da seleção brasileira. Muda o cenário. Esses caras só pensam nisso. E você acha que o senhor Edinaldo tem alguma noção da maneira como o Antio Ló de Trabalho? Não sabe nem quem é. Não, quem sabe quem é sabe o que é do Real Madrid. Não sabe quem é. Não sabe quem é. Não, Flávio aí, pelo amor de Deus, sabe, sabe. Eu concordo que ele não acompanha o trabalho. Ele não sabe o estilo do cara, não sabe que o cara foi o cara, não sabe nada. Mas sabe quem é, pô. Sabe quem é. É o tempo do Real Madrid. Mas se eu puser três fotografias com ele vai ter dificuldade. Vai pedir auxílio aos universitários. Não sabe nada, pô. Esses são os caras que escolhem o técnico. Então, ah, o Antio Ló de Trabalho vem cá. Não, não, isso é bom. Pode ir, ele vai e fala. Não sabe nada. Tem a menor... Entendeu? São pessoas incapacitadas que são chamadas para tomar as decisões cruciais. Aí, qualquer coisa vale. Ó, a gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Agora, sobre esses dois jogadores, na verdade, três. Eu colocaria aí três meios de campo que se destacaram, inclusive no futebol carioca, e que estão na seleção brasileira. João Gomes, André Santos e o André do Fluminense também, né, Mauro? Que vem jogando um bolão. Esses três caras, você acha que eles são nomes para se firmarem na seleção brasileira nos próximos anos? É, assim, o André é muito novinho, né? O André já está há mais tempo no Fluminense, titular e tudo. Eu acho o André o melhor desses volantes novos aí. Acho muito bom. Entre ele, o Danilo, o João Gomes, acho ele melhor. Acho ele melhor. O André já é mais novo, já é outra geração, né? Esses aí que estão com vinte e poucos, né? Digamos assim, eu acho o André o melhor. E joga até de zagueiro quando precisa, né? O Diniz até puxa para a zaga alguns momentos para melhorar a saída de bola e coloca um outro jogador no meio, mais à frente. e ele até aí vai bem. É um jogador muito bom. O Fluminense está conseguindo sustentá-lo, digamos assim, porque mais cedo ou mais tarde o assédio em cima dele vai ser grande e alguma grande proposta vai chegar. Acho que esse aí demorou a ser convocado. Poderia ter sido visto há mais tempo. Acho ele muito maduro, inclusive, assim, o comportamento dele em campo, tático, em geral. Um ótimo jogador. Não recebe muito cartão também, reclama. Ótimo jogador. Muito bom jogador. João Gomes também, Mauro? Eu acho o João Gomes um jogador muito voluntarioso, que empolga muito o torcedor, porque ele tem um dinamore, ele cobra o tempo todo, ele cobra, ele vai para lá, ele faz cobertura, mas acho que ele precisa melhorar o jogo dele com bola, entendeu? Quando o time tem a bola, acho que ele não produz ainda jogo como acho que é necessário para quem atua no meio campo. Agora ele está lá na Inglaterra, uma nova fase, um outro clube, outro campeonato, outros colegas, outro técnico, eu imagino que ele possa evoluir, talvez essa convocação possa até dar um brilho aí, certamente dará, né, na sua carreira, na sua trajetória. Agora é um garoto muito dedicado, depende muito dele. Acho que melhorar o seu jogo com bola, acho que esse, para mim, é o que falta ao João Gomes. Não que ele seja ruim, mas acho que não é, ainda é o bastante, acho que tem que ser mais. E eu entendo que ele salte muito aos olhos, que isso é muito antigo no futebol brasileiro, jogadores, às vezes até não é nem o caso dele, tecnicamente limitados, acho que ele tem bons recursos, não é o caso dele, mas alguns casos, historicamente a gente vê isso, caras limitados, e que a torcida ama, porque o cara corre, embarca, desarma, mas mais do que nunca, hoje no futebol, ainda mais no alto nível, quem trabalha no meio campo, primeiro volante, segundo, não importa a função, você tem que saber desarmar e tem que saber jogar, tem que ter bom passe, tem que chegar na área, saber fazer uma virada de jogo, um passo mais vertical para encontrar um colega em condições de finalizar, ou dar uma sequência a uma jogada perigosa, é preciso algo mais, chutar de média distância, coisa que ele precisa fazer mais, fez inclusive logo da sua estreia lá no Wolverhampton, fez o gol da vitória, mas não é muito o padrão dele, arriscar chutes de fora da área, porque o cara que joga na setor dele, vira e mexe, pega de frente do gol. Eu vou te contar, Mauro, rapidinho, de volta sobre o André do Fluminense, que para ele é o volante que mais merecia essa convocação para a seleção brasileira, e agora falando do João Gomes, né, Mauro, que ele é um excelente marcador, mas que precisa ganhar mais qualidade de jogo. Isso, com a bola no pé, eu acho que essa é a, eu vejo como a maior necessidade dele, não vai ser o jogo da seleção com o Marrocos, que isso vai mudar, é o dia a dia dele lá na Inglaterra que pode acrescentar esse algo mais a ele. É, cara, o Ramon convocou aí, acho que oito jogadores que nunca jogaram na seleção, etc. Provavelmente que se ele levar só o medalhão que já está experiente para caraca, de repente, é assim, ele é que ele quer continuar na seleção principal, mas ele está querendo mostrar serviço também. Ele não é um treinador tão experiente assim e tal, pô, com certeza que ele, ele quer ter mais com ele no grupo ali e os jogadores que ele costuma comandar ali na seleção sub-20, deve ser isso. Eu, sinceramente, achei a convocação meio, tinha nomes ali que dava para entrar no lugar de alguns desses que ele lançou, mas tem alguns jogadores que é legal você ver tendo uma primeira oportunidade, principalmente o Rafael Veiga que eu acho que voltou de lesão aí ano passado e é um jogador importante que merecia ter já rolado uma oportunidade para ele antes da Copa até, bem antes e nunca foi dada. Agora, a gente vai poder ver aí o nosso queridíssimo aí Rafael Veiga sendo testado. Bom, deixe nos comentários aí o que você pensou a respeito da seleção do Ramon, se você gostou da convocação, se não gostou, se concorda com o que o pessoal falou aí, o Mauro César, o Vanderlei, o Flávio, o Asmar, bota aqui nos comentários para a gente poder saber. Se não quiser comentar sobre isso, me diz só de que cidade e que estado você é, sempre importante. Eu já devo ter mandado você se inscrever no canal, acionar o sininho, like no vídeo, é isso aí. Vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui. E aí Obrigado.